Olá seguidores do canal Vitorioso por Natureza hoje vai ser o vídeo completo da onde que foi começado foi até o quarto vídeo aqui agora vai ser o quinto e o último vídeo por enquanto daqui até aqui é o material que a máquina cavou jogou para fora este vídeo aqui vai ficar um pouco comprido aí vocês e vocês veem aí bem direitinho aí como é que é o material que foi saído de dentro aqui é o material que foi saído de dentro eu vou amostrar dentro por enquanto estou amostrando só aqui o material que foi tirado está alto, arruma danada mostrar bem olha aí tipo de material muita mica branca é o fio de espato branco né tem um quarto olha o que foi tirado de dentro aí aqui a gente vai olhar tudo bem direitinho choveu agora né tá bom da gente dar uma olhada agora eu vou passar para dentro do buraco aqui a mica branca é demais e tem mica amarela também amarelada vocês verem aí olha o tipo de material aí vocês verem aí e pode comentário pode deixar os seus comentários aí vocês quiserem aí tem turmalina preta olha aí olha o tipo é um barro preto aí aqui o barro já ficou meio amarelado porque tem muita mica né e bem aqui ó o barro vermelho essa é tudo por causa da mica olha aí tipo de pedra aí vocês verem aí aqui já estou dentro do do buraco já olha aí é um fio de espato branco cheio de mica né vocês verem aí bem direitinho agora olha nas barreiras aqui ó esse material aqui ó esse material aqui nós vamos dar uma bateada nele pode ter alguma presença do ouro né olha aí ó olha olha como é aqui ó para vocês verem aí bem direitinho e pode deixar os comentários aí de vocês os comentários de vocês aí é muito importante para gente para gente né olha aí ó ó aí vamos tirar um pouco de material a gente vai dar uma bateada para ver né olha aí ó aqui é o centro do buraco olha aí tanto de mica aí ó mica branca olha aí olha aí como é que é olha aí olha aí olha aqui é só a pura mico ó ela já está queimada ela é branca já está queimada para vocês verem aí olha aí olha aí olha aí olha aí até o próximo vídeo até o próximo vídeo